Música Então você tem alguns traços particulares que diferenciam o primeiro a ser e preparam o terceiro a ser. Vamos lá. Na quinta técnica, ele faz com essa delícita, ele foca, ele corta, até agora nós temos um tempo comum. Ele faz o último corte dele. Nós temos que ver o começo de ciclo, porque não é um ciclo completo como a definição peste, porque o ritmo é igual a essa velocidade. Se nós pegarmos desde a primeira sequência, então nós temos alguma frustração constante. Dois, nós entramos. Dois, ele volta. Dois, o segundo, o terceiro, o quarto, ele volta. Do quinto não. Então, nós temos que saber diferenciar tempo de ritmo. O tempo diz a taxa de avaliação que nós mudamos de uma postura para a outra. E o ritmo diz, em uma interação com o que? Quais vão ser os marcos de tempo? Qual vai ser o fluxo de tempo? Então, no quinto, em particular, se eu fizer no mesmo tempo e no mesmo ritmo acontece isso. Ele viaja. Então, nós temos que trabalhar a alimentação da compressão ou o alongamento temporal. Nós podemos pensar em distorção temporal de várias formas. Essa é uma forma simples que nós temos ainda no AUAC inicial ainda. Então, nós vamos ter uma taxa de variação do tempo linear. Se nós fôssemos ter uma taxa de variação, por exemplo, que é ilícita, nós é ilícita, né? Começamos assim e fazemos isso. Começamos assim e fazemos isso. Quando o raio vem de crescer, a taxa de mudar a cadestade. Aqui não. Então, nós temos o quê? Um impulso constante. Um impulso constante. Um impulso constante é o impulso que cresce linearmente. Um impulso muito comum aqui está indo da esterapeia em um para-espaço. Nós estamos aqui na esterapeia. Ele vai fazer um corte assim, nessa altura. Só que, nessa altura, as línguas cruzantes, elas se colocam em pontos que não convergem. O que isso quer dizer? Nós estamos aqui, fatalmente vai acontecer de nós tocarmos essa porção do braço. A parte externa do braço dele em uma porção do primeiro terço do nosso computador. Então, para que nós consigamos pegá-lo e ele não, criarmos a ilusão de que ele vai conseguir. Mas nós cortamos e numa areia, ele não. Isso aqui. Cortamos. Na galinha, isso. Temos que ter um hara baixo. O olhar este ângulo. E o hara que consegue percorrer este ângulo. O que ele corta? Temos isso. E temos que ter um peso distribuído de forma tal que, se fosse preciso, pode mudar. Nós temos condições de continuar. A Lacer não falou muito sobre isso. A Lacer fala apenas sobre dentro da forma onde nós temos os planos. Em que tempo que podemos, aonde podemos entrar, aonde não. A metade de uma forma mais solta já começa a trabalhar a malícia dentro da forma. Mas, agora, não nos impede de pensar um pouco a frente. Entendemos que é um erro comum quando fazemos o último corte como se fosse um corte último e definitivo. Tem juntos falando muito que não existe um corte último. Sempre pronto para o próximo tempo. E, de uma forma ou de outra, vai entender a ideia de Muxi. Quando tudo está vazio por dentro. O que ele faz? Você apenas aperte. Tchau. 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 Tchau.